Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Sacanagem vai rolar Putaria vai rolar Pessoas filha da puta mesmo Esse é o pink Só quando cê tira ela de dentro porra Toda vez que ela vai em casa Bebe chá pra ficar louca Nunca lembra de nada Esquece até a roupa Saiu da base levinha Essa madrugada Só porradeiro com a tropa da maquetada Só porradeiro com a tropa da maquetada Só porradeiro com a tropa da maquetada Saiu da base levinha Essa madrugada Só porradeiro com a tropa da maquetada Ela disse que tá afim de mim Mas tá um pouco preocupada Só porque eu sou da tropa da maquetada Ela disse que tá afim Mas tá um pouco preocupada Só porque eu sou da tropa da marquetada Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ter muito rola Saio da base levinha essa madrugada Só porradeiro com a trapa da maquetada Saiu da base levinha essa madrugada Só porradeiro com a trapa da maquetada Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada Só não pode esplanar que não pode ser muito rala Nós dois vamos namorar, mas tu não é minha namorada E se é o Salatiel, caralho, só lança as bravas